Bizarro, Torcísio revela as cartas dos presos pedindo voto em Boulos. É importante a gente notar o seguinte, tá? Nem a mídia esquerda negou o fato dessas cartas. Mesmo eles pedindo que Torcísio se torne ineligível por falar das cartas, nem eles negaram a veracidade delas. E agora temos elas, vamos ver. O deputado federal Guilherme Boulos, derrotado na disputa pela prefeitura paulistana, acionou a justiça para pedir a inelegibilidade do governador de São Paulo, Torcísio de Freitas, que afirmou que o PCC, primeiro comando da capital, determinou voto no candidato do PSAM nas eleições deste ano. Existe ainda um pedido de cassação de registro de candidatura de Ricardo Nunes, por ter sido supostamente beneficiado pela fala do governador. A declaração de Torcísio aconteceu antes mesmo da apuração dos votos. Vamos ouvir. Na capital? Em relação ao PCC? Houve interceptação de conversas e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação. Isso não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato em que eles orientavam a votar? Qual? Em São Paulo? Ou será? Além disso, o grupo de advogados... Esse é a OAB paralela. É um misto de OAB paralela com partido político. Prerrogativas deles próprios, ligado ao PT, vai interpelar criminalmente Tarcísio pelas suas afirmações. Em entrevista ao jornal Estadão, o coordenador do Prerro, Marco Aurélio Carvalho, nossa, quase falei outra coisa, disse que o governador usou as dependências do Palácio dos Bandeirantes, é, indo embora lá, para dar uma coletiva se equiparando a um pronunciamento oficial. Aspas. É um claro abuso de poder político. Ele veiculou informações absolutamente mentirosas com objetivos políticos e eleitorais. E tem que responder. São mentirosos, né? Quantos por cento o bônus teve entre os presidiários? Ah, 72%? Por isso, fecho aspas. Ah, segundo informações do jornal O Globo, Tarcísio disse a Aliados que errou ao relacionar PCC com bolos. O governador avaliou que faltou prudência de sua parte e admitiu que não estava preparado para o questionamento. Tarcísio acredita que seu erro foi ter respondido com os dados que tinha na cabeça, ao invés de dizer que não sabia do que se tratava. E garantiu que tem conhecimento do caso há muito tempo e que nunca usou as informações antes para atacar bolos. Sobre as cartas, né? Diante de toda essa polêmica, o governo de São Paulo vai encaminhar ao Ministério Público as cartas atribuídas ao PCC com orientações para familiares votarem, Guilherme Boulos. Em uma das cartas, um integrante diz que a facção não faz acordo com o partido político, mas avisa que, aspas, se possível pedirem para seus familiares apoiar votando na Marta e no Boulos do PT. Fecho aspas. Em outra carta, um criminoso também pede votos em Boulos, dizendo que, aspas, foi esse papo que chegou até nós. Fecho aspas. Bom, em primeiro lugar, prerrogativas. Essa OAB paralela. Esse grupo que surgiu, porque a OAB, ela está inerte, já faz... A OAB, o hino dela devia ser a pipa do vovô não sobe mais. É. Porque OAB e nada. Quando você fala OAB hoje, vem a cabeça do entrevistado, primeiro aquele que se insere na vagina feminina para absorver o fluxo sanguíneo da menstruação. Só depois você vai lembrar da OAB. Então, aí na Lava Jato, os advogados do pessoal do PT, que viam lá as suas prerrogativas feridas, se uniram, fundaram prerrogativas. As minhas prerrogativas. Aí esse grupo se fortaleceu tanto que quando o Lula chegou ao poder, eles chegaram ao poder junto. Tanto que a gente viu a Secretaria Nacional de Segurança ocupada pelo Arruda Botelho, e aí depois quando o Dino saiu para pegar uns casos lá no STF, o Arruda Botelho também saiu, foi para o escritório que defende os casos que o Dino ia pegar de relatório. E aquela beleza. Então, assim, defende as prerrogativas deles só para eles e as suas que se... Portanto, o prerrogativas, ele já foi o primeiro a mostrar as unhas. Agora, o que muito me espanta nessa história toda é o seguinte. O prerrogativas. Por que o prerrogativas está passando por cima do Ministério Público Eleitoral, em primeiro lugar? Em segundo, por que ele está passando por cima da coligação, dos advogados à coligação? Depois, por que ele está passando por cima dos advogados do PT e dos advogados do PSOL? Por que o prerrogativas está fazendo isso? Por interesse partidário, é claro. Então, não tem nada de grupo prerrogativas. Segundo, tanto os advogados da coligação, quanto do PT, quanto do PSOL, quanto prerrogativas, muito me estranha o fato de, no primeiro turno, ninguém ter movimentado uma ação no mesmo sentido contra o Pablo Marçal por usar um atestado, um laudo médico falso. Ah, mas ele não sabia que era falso para ouvir nada. Devia saber. Porque, mesmo se ele tivesse certeza que fosse verdadeiro, a lei proíbe de divulgar dados sensíveis, dados de saúde. Então, é muito estranho ninguém ter feito nada no primeiro turno, porque aquilo sim, o laudo falso sim, implicava condições diretamente ao candidato Boulos, dizendo que ele não tem condições mentais de administrar a cidade. Ele não tem condições mentais de dirigir a própria vida. Aquilo sim, foi um ataque sério. Agora, o que o Tarcísio disse, em sendo verdade, ele é o chefe da segurança pública do Estado de São Paulo. Ele que nomeou o Derrit para ser o secretário de segurança pública. É ele que é o chefe da polícia militar do Estado de São Paulo, da polícia civil do Estado de São Paulo. Se ele tem um dado de segurança pública, ele está tornando o público um dado de segurança pública. E porque é um político, ele tem que dar publicidade. E ele dizer que achou cartas que o PCC estava se movimentando em favor de determinado candidato, isso não quer dizer que o determinado candidato tenha relação com o PCC. Ao contrário do laudo, que dava uma pancada certa na cabeça do candidato. Agora, o Tarcísio, em nenhum momento, falou que o candidato tem ligação com o PCC. Então, se está aprovado que o PCC pediu voto, meu amigo, ele só fez demonstrar, ele só demonstrou, só mostrou, só publicizou dados da segurança pública que nós merecemos saber. Nós devemos saber, aliás. E o Ricardo Nunes não tem nada a ver com isso. Ah, ele foi beneficiado. Beneficiado do quê? Beneficiado do fato de existir o PCC? Beneficiado do fato do Brasil ser quase um narco-Estado? Quase. Que benefício é esse? Quase. Faz uma década que a gente fala que é um Estado narcotista. Isso é quase agora para mim. Palavra de Deus, né, mano? Vamos atualizar aí. Quase. E outra, não é? O Tarcísio ali, ele foi provocado pelas perguntas da jornalista que estava ali. Ele não falou naquele momento sobre esse assunto porque simplesmente ele queria. Não. Uma jornalista foi e perguntou. Nós temos também o outro ponto a ser analisado, que esse é mais um episódio que nos prova que a esquerda não quer participar de pleito eleitoral. O objetivo deles é eliminar um a um daqueles que são os candidatos que estão representando a direita e que podem ter cada vez mais força para consolidar a direita no nosso país. Então, o que eles querem é exatamente acabar com todas essas lideranças. Fizeram isso com o Bolsonaro, fizeram isso com outras lideranças também. Querem fazer com mais lideranças e, claro, que o Tarcísio e agora o Nunes não sairia do alvo da esquerda para retirar. O objetivo deles é a direita não pode se consolidar neste país porque, uma vez consolidado, eles vão conseguir implementar um projeto que realmente vai mudar o Brasil. Aí, meu querido, a esquerda simplesmente vai sumir do nosso país. Vale ressaltar também que o Boulos teve uma vitória importante aqui na cidade de São Paulo. 48% dos votos nos presídios de São Paulo foi para o Boulos. É verdade esse bilhete? Saiu na imprensa, de acordo com o que foram saindo nas matérias. Foi 48% ou 73%? 48%. Olha, eu vi 48%. É mais factivo que seja 48%. Foi 72%. A gente precisa lembrar do Lula também, né? Vocês lembram que quando... Ele não votou. Ele não votou, mas ele apoiava a candidatura do Boulos. A Marta explicitava lá, né? A Marta também companheira de longa data do Lula. E vocês lembram, né? Quando acabou a eleição de 22, o Lula... É, às vezes eu abaixo, eu tenho um problema de audição, então às vezes eu abaixo. O poder 360 fala que é 72%. 72%. Sério? Eu fui em alguns lugares, 72% e vi 48%. Eu tô em dúvida. É, mas vale lembrar que foi o poder 360%. Boulos recebe 72% dos votos presidiários em São Paulo. Eu vi em dois lugares. 28 de outubro. Que ela falou, 8. 1 e 18. Atualizado às 2h58. Na Band saiu 48%. Mas 48% é menos da metade, então o Lula esteve 52%. Não faz sentido esse número. Não, mas pode ter abstenção, o Lula e tudo mais. É, o preso é desistido. Ah, mas não é voto válido. Não, ele pode simplesmente não votar. Não, mas ó, 72% ele justificou. Não quis votar. 72% dos votos válidos. Ah, dos votos válidos. 42% no total. 20% Nunes dos votos válidos, o restante... Ah, e o restante do... Faz sentido, faz sentido. É, no caso, então é 48% do total e 72% dos votos válidos. Ah, é isso, é isso. Ah, pronto. É isso, por isso que o número é alto. Mas o que eu ia só mencionar era o caso da eleição de 2022, que também teve o mesmo borburinho em relação à presidência, né? E o Lula tinha votos em relação ao Bolsonaro, muito mais votos nos presídios do que o Bolsonaro. Então, assim, eu não acho difícil, não tem como a gente saber, né? Como a gente colocou aqui, o Tarcísio, ele lida com a segurança pública de São Paulo. Então, ele tem acesso a informações que nós, na imprensa, não temos e tal. Agora, o meu grande ponto é, a esquerda sempre construiu a narrativa de que... Da vítima da sociedade, de que a culpa é do capitalismo. Quem aí que não se lembra daquele vídeo clássico do Lula, dizendo o quê? Que o pobre do jovem de 15 anos rouba o celular para tomar uma cervejinha. Sendo que os casos de roubo de celular no Brasil, o número expressivo, o número significante, leva a latrocínio. Então, a gente está falando de um crime muito sério, muito grave. Então, não me surpreende essa relação. A gente sabe que agora a esquerda, prerrogativas, enfim, todo consórcio vai fazer aquele teatro ou triatro, como diria a Luiz Gonzaga em uma das músicas, vai fazer todo um teatro, vai dizer que uma acusação falsa, aquela coisa toda. Mas, no dia a dia, o discurso que endossa a criminalidade não é o da direita. Endossa e adoça. Olha, o fato de, segundo consta aí, de ser a maioria que está votando, supostamente, está votando no Boulos, isso apenas representa um dado que a gente já conhece. Ou seja, como eles têm o discurso voltado para a vitimização do marginal, dizendo que o marginal, na realidade, ele é vítima, ele não é o algoz, ele não é o cara que cometeu o crime, ele é vítima de um crime ancestral e, por causa disso, ele comete não sei o quê, não sei o quê, se é apenas uma reparação, é mais factível que você encontre esses indivíduos votando nesses partidários de esquerda, por causa desse discurso, que é um discurso que tem. Eu me lembro que circulou um vídeo, em 2022, do Marcola, eu não sei em quem ele dizia para votar, mas eu me lembro uma frase do Marcola que ele dizia assim, ele é um bandido, mas tem que votar nele, eu não sei em quem que ele estava dizendo para votar, eu só me lembro disso que ficou, mas, pô, como é que o Marcola disse que o cara é um bandido? Como é que o Marcola fala que um cara é bandido? Aí eu lembrei do Bruno, o coleiro Bruno, aquele cara que uma vez foram falar para ele, ele disse, sim, eu sou um criminoso, mas eu não sou um bandido, porque ele estava dizendo porque ele não queria votar em determinado cara, ele disse, eu sou um criminoso, mas não sou um bandido, o que é um criminoso, é um cara que comete um erro e paga pelo seu erro, porque é um crime e ele está pagando perante a sociedade. O bandido é o cara que vive do erro, é o cara que vive do crime. E ele dizia, mas eu não sou um bandido, talvez aí fica aquilo. Por que o Marcola chama pessoas de bandido? Eu não sei quem foi que ele chamou e nem quero saber, mas isso a gente deve investigar. Agora, quando a gente olha e vê a maneira... Não pode, o STF proibiu. É, mas quando a gente vê a maneira como a esquerda tem o seu discurso voltado para a vitimização do marginal, esquecendo que se cria uma cultura de violência própria dentro desses grupos, e é uma cultura específica que não tem mais o reconhecimento da cultura tradicional da sociedade, é uma cultura própria, e aí já não é mais vítima. Aí, é uma forma de atuar na sociedade voluntária e com objetivos específicos de atuar na sociedade. Então já não é mais uma questão de vítima. Mas é óbvio que eles vão trabalhar, o que eu não gostei. E aí eu encerro. Tá? Tudo bem, o Tarcísio, ele falou aquilo... Ele falou, é um dado que ele tinha, foi pressionado, como a Dani falou, mas ele poderia simplesmente... Isso é, realmente circulou. Eu não posso dizer quem é o indivíduo, mas vocês próprias medidas. Ah, mas ele não está preparado. Olha, tem um dado que, depois de quatro, depois de seis meses a um ano, sendo, ocupando um cargo governamental, federal, estadual em São Paulo, estadual no Rio, você já está apto, se você sobreviver esse primeiro ano e não for embora, você não pode alegar que, ah, não estava isso, não estava aquilo. Então o Tarcísio, ele cometeu uma falha. Ele foi inocente. Ele foi inocente. Ele já tem três anos, dois anos de governo para chegar e dizer, porra, eu não vou falar. Foi inocente. Eu vou lá. Ah, mas olha, mas isso é o do Tarcísio, porque o Tarcísio é um cara que está mais preocupado em governar, está preocupado em administrar, fazer projetos públicos, trabalhar. Está ocupado trabalhando. Ele não é vagabundo que fica de fofoquinha. Agora, eu entendi bem o contexto dessa reunião, dessa coletiva. Como é que começou? Começo, meio e fim. Ou as cartas? Eu acho que ninguém viu essa coletiva. As pessoas viram a repercussão. Só a repercussão disso, é. Eu não vi. E foi inocência, uma bobeira. Eu não precisava ter feito isso. Ele partiu do princípio da transparência, provavelmente, e tal, e deu essa escorregada. Até o Nunes estava assim, é sigiloso. Até o Nunes estava assim, o grande líder, aquela boca. O olhar do Nunes, o olhar do Nunes, enquanto o Tarcísio está falando, é maravilhoso. Ele dá uma regalada de olho, assim, aí ele olha para o lado. É, pô, de ficar tipo, vamos ter agora, vamos ter. Já ganhou. No momento em que você ganha, é o momento da sobriedade. Você tem que, não se aprende a perder. Por isso que o Lula não foi votar? É possível. O Viver é rápido, né, mano? No momento da derrota, ninguém aprende a perder. Isso é bobagem. No momento da derrota, você tem que ter apenas, entender porque você perdeu, e tentar... Mas no momento da vitória, é que é o momento da sobriedade. Porque é logo depois da vitória que você começa a cometer um erro atrás do outro. Falando coisa que não deve, se aproximando pessoa que não deve. O pior é que se torna mais grave ainda, professor, porque isso foi momentos antes, né? Assim, foi um pouquinho antes da eleição, essa fala dele. Então, assim, pra quê? Eu nunca esqueço... Eu nunca esqueço uma vez que o Fernando Henrique Cardoso estava sendo... É que assim, eles estão pensando no ponto de vista estratégico da eleição, mas como assim pra quê? Pra quê fazer justiça? Pra quê falar a verdade? Pra quê contar que o PCC está pedindo voto pra um dos candidatos? Pra quê? Já ganhamos, mano. Pra quê falar a verdade? Poxa, porque talvez seja a única coisa que importa nessa merda. Entrevistado, era logo depois de uma vitória específica, né? Ele estava sendo entrevistado, ele falou, 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 e estava do lado dele o Antônio Carlos Magalhães. Eu nunca esqueci disso. Aí as pessoas pegaram, começaram a falar, olharam pro Antônio Carlos Magalhães, ele falou uma coisa simples. Agora vão falar aos profissionais. Praticamente mandou o Fernando Henrique Cardoso calar a boca. E disse, é isso, 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 isso. Ponto! Foi o momento da sobriedade. Tipo, ele dizendo, não fala mais, que você vai entregar coisas que não devem, você vai falar coisas que não são necessárias. Vai abrir espaço para essa aproximação de indivíduos que não devem se aproximar. É isso. Você não é ministro do STF. É, exatamente. Não pode ficar falando o que quer. Tem que aprender essas coisas aí. Agora, tem... Então, primeiro, você curte. na descrição, fortalece o like. Até a próxima. Tchau, tchau.